Hora da Verdade começa agora Vambora Beleza, time? Beleza, dança, 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 dança da bundinha Tem que ficar muito chato aí? O áudio tá muito chato, pô, o áudio tá muito chato Tá sim, mano Tá meio zoado o áudio, mas dá pra entender E agora, tá melhor? Agora melhor eu O meu áudio tá de boa, hein? O seu Ludmilo tá de boa O meu tá de boa? Ô, Feio, o seu tá perfeito Por que que tá com essa pausa técnica aí? Ah, tá bem, né? Porque tem um cara que tu aí, pô Isso Ah, tá Pô, já começar com... Ah, não, nós é TR, nós tá na vantagem Não é uma pena, mano, pra jogar ranqueada aqui Tipo, a ranqueada mesmo tem que pagar Mas tem ranqueada no CS? Tem, ou coisa tem Acho que eu ia achar que ele fora só Pra mim tem patente, tá ligado? É, tipo, essa aqui não tem patente Mas se você pagar, acho que é 76 lá Que é o Prime Você tem SS com patente Mas esse 76 é por mês ou é uma vez só? Uma vez só É, uma vez só Vai compreender É, pra que me dê Eu tava até pensa nem comprar, pô É, eu acho que isso É que a vó, ela tem problema Ela consegue criar um anti-hack, não Taca no jogo Você tem que... Não, mas é melhor Mas é melhor Porque um hack vai criar uma conta Com... Com... Ele vai gastar 70 reais pra chitar E se ele perder a conta, tá ligado É, então Se o cara, tipo, o cara vai pagar Tipo, 70 e pouco Ele perder a conta Ele não vai ficar pagando 70 reais toda hora Vai ficar tomando banho Isso aí é verdade mesmo Faz sentido E a vó, ela tá puxando mais o... Mais os Prime pra... Pro Beto Pro Sessos Mas será que tem promoção nesses bagulho aí De ficar mais barato? Antes tava 80 conto, pô Que eu lembro Era 80 conto Pô, aí Deixou pra 76, né? E eu acho que quando... Eles vão botar o Prime muito mais carinho Pô, aqui vale o tempo Porque ele ganha caixa também Você ganha partida Você ganha caixa Você ganha caixa Só invadir, só invadir Só plantar, só plantar Ai, ai, ai Oh, mano Eu não vi esse cara aí, velho Eu não vejo muito desse mapa Onde os caras se escondem, tá ligado Planta, planta, planta Tá menos 96 Pode plantar, tá menos 96 Pode plantar Só plantar, mano Eita No ar não dá mais Agora eu gosto, ele vai passar aí do outro lado Ahhhh Outro Outro